Polícia Rodoviária Federal direciona efetivo para garantir a segurança e a lisura nas eleições 2020 na nossa região. De hoje até domingo, a Polícia Rodoviária Federal irá deflagrar a operação eleições em todo o estado de Mato Grosso, atendendo solicitação do Tribunal Regional Eleitoral. A Polícia Rodoviária Federal vai disponibilizar efetivo para atuar nos deslocamentos rápidos e em regiões de difícil acesso. Afim de garantir o transcurso do pleito eleitoral de forma efetiva e transparente. Os objetivos da Polícia Rodoviária Federal serão combate aos crimes eleitorais que possam, por ventura, ocorrer utilizando como palco as rodovias federais, manter a segurança viária e garantir a livre circulação, proporcionando ao cidadão o exercício do direito de voto durante o período eleitoral. A Polícia Rodoviária, durante este final de semana, vai trabalhar sobre três eixos específicos. Primeiro, patrulhamento em torno das 13 zonas eleitorais em áreas indígenas, em conjunto com as Forças Armadas, Polícia Federal e também FUNAI. Segundo, transporte e segurança de urnas sorteadas e também destinadas à auditoria, garantindo assim a lisura e também a inviolabilidade. Terceiro, o reforço de efetivo visando combater os crimes eleitorais, com foco na fiscalização de transporte de numerários para a possível compra de votos e de eleitores de forma irregular ou qualquer outro tipo de crime eleitoral. Os policiais ainda atuarão de forma constante no combate aos crimes previstos em lei, dentro da competência da Polícia Rodoviária Federal, seguindo as orientações da OMS para a prevenção e combate ao Covid-19. Você está assistindo Comando Geral nas eleições 2020. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto